Música Se viver com mulher feia pode crer que eu estou doente Quem me vê de carro velho só vai Estamos aqui hoje, grande expectativa ontem, sexta-feira, foi uma expectativa muito boa E hoje nós estamos aqui em Querência do Norte, na Lanchonete Zamora E são exatamente 9 horas e 21 horas e 30 minutos E claro, nós estamos muito felizes hoje, estamos hoje aqui nessa grande Lanchonete do Ney Churrascaria e hoje com Bahia, a voz de golo do Brasil Bahia, muito todo mundo chegando Bahia, por gentileira, uma palhinha aqui, já que o pessoal está chegando As ruas estavam limitadas, todo mundo aqui nessa grande cidade Grande expectativa, Bahia? A expectativa é muito boa, né? Então a gente espera que o pessoal venha, né? E curte essa aviança bem levantada aqui Nessa grande cidade, né? Claro, Bahia, mais um toque aí Realmente para nós mostrarmos para os nossos telespectadores que estão assistindo Esse programa de TV aí, agora Deixa esta vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Bom, bom, bom E assim por diante, né Bahia? Grande expectativa Muito obrigado Programa de Val Corrêa Rádio e TV Mesa Redonda